Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, seja um ano de muitas bênçãos pra gente. E eu vou começar esse ano com um vídeo que eu acho que vai te ajudar sim, por todos os dias desse ano. Eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem pra vocês usarem todos os dias de 2024. Eu vou me inspirar nessa maquiagem, olha só que linda gente, é só pra realçar mesmo a beleza e você se sentir pronta pra tudo. Enfim, eu espero muito, muito que vocês gostem, mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal que é muito importante pra mim. Agora bora começar esse tutorial. Antes de tudo, nós vamos hidratar a nossa pele. Estejam com a pele limpa antes de começar essa maquiagem. Cria o hábito também de cuidar da sua pele diariamente, não só antes da maquiagem. Isso vai deixar a sua maquiagem muito mais bonita. Hoje eu vou usar esse serum da Fenza, que quem acompanha aqui o canal há mais tempo vai saber que eu amo esse serum. Ele deixa a pele com um glow maravilhoso e fica sequinho. Então eu aplico nesses três pontos que dá pra espalhar em tudo. Nunca esquece de passar na pálpebra. Muitas pessoas ficam com o corretivo ou base craquelados na pálpebra por não hidratar. Então não esquece de fazer esse passo. Pele hidratada, agora é a hora do protetor solar. Esse é um passo que você não pode pular na sua maquiagem diária. Usa sempre um protetor antes de sair de casa e se você puder, retoca durante o dia com um protetor em pó compacto, por exemplo. Vou usar o meu favorito da Salve, que deixa minha pele sequinha o dia todo. Esse daqui é o Toque Seco. É o único protetor solar que deixa minha pele 100% sequinha. Pele cuidada, gente. Olha que linda que fica. Com um glow de pele saudável mesmo. Agora eu já me sinto pronta e sem medo nenhum de começar minha maquiagem. Vou usar um corretivo agora pra dar cobertura pra minha pele. Eu escolhi um corretivo pra deixar uma coisa mais natural e mais prática de fazer. Vou usar o corretivo fix da Visela na cor 5. E eu vou passar esse corretivo onde eu quero tampar, camuflar qualquer coisinha no meu rosto. Corrigir mesmo. Vou passar abaixo dos meus olhos pra tampar minha olheira. Aqui no queixo. E um pouquinho na pálpebra, que daqui eu já vou passar na minha sobrancelha. E esponjinha úmida pra gente espalhar toda essa base dando batidinhas. Úmida e limpa, tá? Eu sempre limpo a minha esponja antes de começar qualquer maquiagem. Aí eu vou dando batidinhas. Primeiro eu concentro esse produto onde eu quero cobertura. E depois eu espalho no restante, ó. Do meu rosto, por exemplo. No nariz. Eu espalho um pouquinho pra cá de onde eu apliquei. Pra não dar diferença nenhuma de onde tem produto e onde não tem. Olha como fica mais natural, ó. Quando eu espalho um pouquinho pra fora. Da pálpebra eu já vou espalhar aqui na minha sobrancelha. Eu sempre passo na sobrancelha pra tampar um pouquinho do tom da minha micropigmentação. Que eu tenho aqui um restinho. Cobertura feita. Tá bem natural, ó. Parece que minha pele é assim mesmo. Uma tela em branco. Agora eu vou dar um pouquinho mais de cor pro meu rosto que ficou um pouco branco. Vou usar o corretivo 11 da Visela da linha Satin. E é muito fácil de fazer. Não precisa ficar com medo. E é bem rápido também. Vou colocar um pouquinho do corretivo aqui na minha mão. Com o outro lado da esponja eu dou batidinhas pra esfumar esse corretivo. E bem aqui no meu ossinho, ó. Eu dou batidinhas pra entregar esse corretivo esfumado já. Passo também um pouquinho aqui na testa. Contorno esfumado. Olha só como ficou bem natural e já deu mais cor pro meu rosto. Vou selar minha pele agora nos pontos onde eu tenho mais oleosidade. Vou usar o pó da Petrize na cor Light. Que, gente, que embalagem nova perfeita. Sério, que coisa mais linda. Aí tem aqui também a opção de abrir. Eu sempre faço assim. Viro e bato pra cair bem na tampinha. Esse pózinho é muito fininho, gente. Ele é perfeito. Eu volto com a esponjinha antes de selar minha pele. Abaixo dos olhos pra tirar qualquer marcação que possa ter feito com o corretivo. Aqui também na pálpebra. E com a esponjinha mesmo eu começo selando abaixo dos meus olhos e também pálpebra. Por isso é importante hidratar a pálpebra. Pra quando a gente passar esse pózinho pra selar, não ficar craquelado. Eu vou selar só onde eu tenho mais oleosidade, tá? Que é aqui no centro do rosto, nariz e um pouquinho aqui. Você pode selar sua pele toda se você quiser ou precisar. Esse pózinho é tão fininho que eu não vou nem tirar o excesso dele. Ele já espumou assim por completo. Vou intensificar um pouquinho mais o meu contorno agora. Vou usar o Tropicoco da RK na cor Pé na Areia. Com o pincel chanfrado eu pego e tiro o excesso e começo selando onde eu fiz o contorno com corretivo. Com a mão leve e também na testa. Também passa um pouco no nariz. De blush vou usar o extravaganza da Contém 1 Grama, que é um laranja com um acetinado lindo. Pego com o mesmo pincel do contorno e aplico do meio da minha bochecha pra cima. Fiquei igual uma palhacinha, né? Venho com o pincel agora assim de pó e dou uma super esfumada pra tirar essa marcação. De iluminador vou usar o 030 da Balne. Vou passar um dedinho acima aqui do contorno e blush. Um pouco também na testa. Nos pontos altos do rosto a gente passa pra dar um super glow e parecer que é da pele mesmo. Vou passar um pouquinho no centro do rosto também. Se você tem muita oleosidade nessa região ou não gosta da pele iluminada no centro, você não passa aqui. E também passo no nariz. Vou usar o Real Fix da Visela agora. Vai servir como bruma e também fixador de maquiagem. Borrifo no rosto todo. E deixo secar sem encostar na minha pele. Pele quase 100% seca e tá dando um glow maravilhoso, gente. Fixador bem líquido assim, estilo bruma, ajuda a fazer isso. Agora vamos corrigir a sobrancelha. Já vou pentear pra adiantar. Como sempre, vou usar a sombra Relo Brow da Visela na cor 02. E vou fazer como eu tenho feito de um tempo pra cá. Vou corrigir só nas falhas. Tenho gostado bastante da sobrancelha mais natural. Acho que todo mundo, né? Então eu vou corrigir no primeiro, nas falhas. Que aí no automático ela já fica mais natural, né? Que eu não vou corrigir ela toda. Na parte de cima, onde eu tenho menos pelos, eu tomo cuidado pra não ficar muito exagerado. Sobrancelha corrigida e o que nunca pode faltar em nenhuma maquiagem minha, principalmente nesse ano, é o rímel incolor, que vocês já sabem. Esse daqui é o da Max Love. Isso daqui vai deixar sua sobrancelha no lugar o tempo inteiro. Vai parecer que você acabou de corrigir ela. Fica bem certinha e também mais penteadinha. Olha que lindo! Pros olhos vai ser uma coisa bem discreta, ao mesmo tempo que realça mais o seu rosto. Vou usar a palhetinha Peony da Bruna Tavares e vou começar com esse tom. Vou passar mais no finalzinho do meu olho. É um esfumado bem discreto, só pra dar uma cor. Agora vou usar esse tom cintilante, que é como se fosse um rosê mais fechado. E com o dedo mesmo, eu vou aplicar na minha pálpebra. Gente, que discreto que fica! Bem delicadinho. Se cair alguma coisa, é só varrer com aquele pincelzinho de pó. E agora a gente usa um Curvex, que eu vou te dar esse conselho. Tenha um Curvex. Esse aqui vai realçar muito mais a sua maquiagem e você não vai sentir falta nenhuma de cílio postiço. E é bem simples de usar, não precisa ter medo. Só ter cuidado mesmo, que é pra pegar só os seus cílios. De máscara de cílios, vou usar da Petrice, que é bem preta. E eu passo bem na raiz dos meus cílios. Essa máscara eu tenho aplicado bem fininho, gente, do jeito que eu gosto, ó. Aí eu pego bem na raiz e já vou alongando meus cílios. Olha como essa máscara alonga, gente. Eu nem passei uma camada ainda. Foca bastante nos seus cílios, na raiz dele, que aí realça muito o olhar. Olha que lindo que fica. Vou passar um pouquinho também na parte de baixo. Que olho mais lindo e delicado, gente. E rápido de fazer, né? Pra boca eu vou te ensinar uma coisa bem básica e linda. Você vai usar um lápis pra contornar primeiro a sua boca. Esse daqui é da Balne, na cor Nude. Eu não vou nem tirar o tom da minha boca, porque eu tô com um pouquinho de hidratante. Aí eu vou passar o contorno em volta da minha boca normal mesmo. Nem vai aparecer tanto, ó, que ele é bem no tom da minha boca. Agora eu vou usar um gloss com cor, que é muito mais fácil e prático de você retocar no dia a dia, se você quiser, do que um batom. Esse daqui é o Golden Hour, da Contém 1 Grama. Eu tenho usado muito esse gloss, gente. Ele é praticamente no tom da minha boca e fica lindo. Make pronta, gente. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem? É a maquiagem perfeita pra você usar durante o seu dia. É bem rápida e simples de fazer. O olho é sem complicação nenhuma e rapidinho você transforma a sua maquiagem, né? Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês também concordam que essa é a pegada de maquiagem que vai aí dominar 2024. Uma maquiagem mais natural, mais glow iluminada. Se você gosta de outro tipo de maquiagem pro seu dia a dia, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou, já aproveita pra deixar o seu like aqui pra mim. E não esquece de se inscrever também no canal, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!